E aí, a gente veio no Ruby Falls. Olha quem veio, olha quem veio, olha quem veio. Eu também. Olha o foto ali, vocês. Tirar foto? Não. Eu não tô tirando foto, não. Vamos sentar? Não. Pode, vai, Nascida. Vai lá. A gente se preparando pra ir pra Ruby Falls, a gente vai descer. Nós vamos descer aí no elevador. É mil, mil duzentos e cinquenta feets pra baixo. A gente vai descer, a gente tá na restação. E aí, dá uma lua. Dá uma lua. Ai, caralho. Ok, olha aí o elevador aí. Tá bom, a gente veio lá dentro. Aí, começou. Uhul. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma hora aqui. Calma, Carlos. A gente tá debaixo da terra, bicho. Nossa, como é frio aqui. Nossa, como é frio aqui. Vamos lá. Nossa, como é frio. Everybody, kis? Y'all OK? Yep. All right, morning. Olá. K-5, saai. K-5, saai. Al do? You do? My name is Doug. I'm going to be a tour guide today. I'm from Dalton, Georgia. Carpet capital of the world, Mike. E aí? Obrigado, onde você está? Georgia? Obrigado. Trump, May, Red. Obrigado, Alabama. Obrigado, Alabama. Obrigado, gente. Talk to me. Raysing you right, kids. Raising you right. Go Braves. Y'all as well? How about you, man? U.K., glad to hear you. I'm guessing you guys are from Florida. South Carolina. South Carolina. I knew that. Alright, here's the deal. I got to run and get one more elevator load. While I'm gone, come on down this way, Atlanta. Just down here. Head on down that way. Let's go. And, uh, Matuto, viu? I'll see you when I see you, man. I'll see you when I see you. Yeah, look at that all there. Alright. Alright. I'll see you when I see you. I'll see you when I see you. I'll see you when I see you. Alright. Everybody, let's get your cards for the line. Thank you. Alright. Smile real good for you. Ready? One, two, three. Make a photo. Good job. Here's your card. You can get your shop on your way out. Okay. Thank you. Hi. Have you right there behind the black line? Here you go. Squeeze in real tight. Smile real big. Ready? One, two, three. Good job. You guys can head all the way down to the end. The rest of the girls are waiting for you. Hi. How many? Five. Five. Alright. I'm going to have you five behind the black line here for me. Squeeze in real tight. Smile real big for me. Okay? Alright. Good. You guys ready? One, two, three. Awesome. Thank you. Here's your card and get those on the way out. Alright. Thank you. You gotta put it down with the super. Hi. Just do. Alright. Is that right? Is that right there didn't have water before? It doesn't smell really big. Very big. Okay? It smells really good. Really good. Now it's cold, you know? It's cold, girl. Is it cold? It's cold, girl. It's cold, my brother. This is cold. Oh, my mother. It's cold. Foi descoberto em... foi descoberto em 1930 o nome do cara é Joyce, ouviu um negócio lá, alguma coisa é Joyce E aí de lá... Leo! Leo Joyce? Leo! 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 E tem 1250 feet de profundidade Os meus vídeos estavam doendo Os meus vídeos estão doendo Os meus vídeos estão doendo Ela fala... Não, não pode... não arranca um pedaço daqui não, tá amor? 19, 20 19, 30 20? Não, acho que foi... foi 20? 30 Não, foi... mas foi descoberto em 1930 Eu não sei Não bota a mão não Isso aqui... não, não bota a mão não, isso aqui já foi refeito, tá vendo? Não... tem que ver não, não vou exatamente falar Ah véi eu to achando que isso aqui já foi refeito Não, 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 não tem que ver Então no Instagram é um... Uh uh... não é real Não é um... não é um... mas... Eu não sei, mas... É só para que eles possam escutar a luz, não é? Ah, sim, provavelmente. Os caras construíram a luz. Sim, vocês construíram para coberar a luz. Sim, sim, é só para coberar a luz. A gente estava falando ali que... Algumas coisas construíram aqui, como isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui na esquerda, galera. Está muito errado. Está muito errado. Esses pingos aqui que formam estalactite. 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 Estalactite ou estalactite? Não sei. Rapaz, eu tenho pra mim que isso aqui tem ar-condicionado, velho. Não é possível, velho. Que frio da amulesta é esse? Sim. O cara é um machete da pô. O cara é um machete. O cara é um machete. O cara é um machete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dentro. Não é engraçado? Não é engraçado? O cara é um machete. 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 um choque o cheio de Tiennesseia. Um, de 80 mils southwest into Georgia and Alabama. Lookout Mountain features extensive cave systems, including the Lookout Mountain Cave. Throughout history, the natural opening of the Lookout Mountain Cave on the banks of the Tennessee River allowed easy access for early Native Americans in the region, whose folklore and legends included tales of miles of underground passageways, bottos pits, subterranean rivers, underground waterfalls and lakes. This same cave was used by both Union and Confederate forces during Civil War battles in the Chattanooga area, perhaps most notably as a temporary hospital. As Chattanooga became a large railroad hub for the South, it became necessary to construct a tunnel through the end of Lookout Mountain to provide rail access from Nashville to Chattanooga. During the construction of this railroad tunnel in 1905, the Lookout Mountain cave entrance was intersected and sealed off from outside access. Leo Lambert, a young man living here, had played in Lookout Mountain cave with his friend Jimmy Fuller for years. In 1923, Mr. Lambert began investigating the concept of drilling an elevator shaft into the side of Lookout Mountain in an effort to reach the old Lookout Mountain cave and potentially reopen it to the public. On November 1st, 1928, the process of drilling the elevator shaft to open this cave was started. A prospect which carried a price tag of $25,000. A total of three crews working eight-hour shifts labored around the clock garnering five feet of progress for every 24 hours of work. Two months of drilling into solid limestone rock. At the 260-foot level, a gush of air rose up through the shaft as the jackhammer hit a void in the rock. Upon further drilling and inspection, a small opening into a previously unknown chasm was discovered. This opening, measuring two feet high and four feet wide, was immediately explored by Lambert, his friend Jimmy Fuller, and a small crew. They disappeared into the chasm and were gone 17 hours. Upon their return, Lambert excitedly told of the discovery of amazing geological formations and the existence of an enormous waterfall. A few days later, Lambert re-entered this newfound cave with his wife Ruby and christened this natural wonder with her name, Ruby Vault. Ruby, yeah. Drilling continued to the 420-foot mark where the shaft intersected the Lookout Mountain cave as expected 90 days after drilling began. In total, 15,000 pounds of dynamite was used to loosen 5 million pounds of limestone, which was removed from the shaft one bucketful at a time. That same rock was reclaimed and used to build the cavern castle as well as develop the cave trails. On December 30, 1929, 14 months after drilling began, the Lookout Mountain cave was opened to the public while construction of the newfound Ruby Falls cave continued. On June 16, 1930, Ruby Falls cave was opened to the public and quickly grew to overshadow the popularity of the old Lookout Mountain cave tour. In 1935, tours of the Lookout Mountain cave were halted because of the enormous popularity of the Ruby Falls cave and its unusual features, including, of course, the waterfall itself. Since its grand opening, Ruby Falls has hosted millions of people from all corners of the earth. As you journey from this point, you will eventually reach the spectacular 145-foot waterfall at a depth of 1,120 feet underground. This makes Ruby Falls the deepest commercial waterfall in the United States. Ruby Falls is also listed in the National Register of Historic Places because of its economic impact on the neighboring community. As you move through the cave, we ask you to please stay with your guide, follow the safety instructions you're given, and enjoy this natural wonder, Ruby Falls. Thank you. Obrigado. É uma idade grande, não? Obrigado. Back in the day when they crawled through here, day one, see where you're standing now, this was all removed. This was their ceiling, this was their floor for 650 feet. Uh huh. I still remember Atlanta when I first seen that man, I said hey, I said hey, if it had been up to me, hey, Ruby Fowles never would have been discovered brother, you feel me? We'd all be down in Tennessee Aquarium right now, man. Oh Jesus. Staring that electric eel. Alright, group coming out, stay to the right guys, here they come, here they come. This was the floor, this was the floor, there was a earthquake. The earthquake, didn't it? Yes. The other one is going to be in the middle of the day, don't get stuck on you, you're so close. I'm going to step on you. 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 And up and up. Everybody doing a ride so far? Yep. You've got so far to go. Good luck. But another group. Another group, I'm going to go back now. Hey Laka. Let's see. That was the cold thing, right? That was the burning, right? You're well. That's for sure. He said... What was the year it was? How long? What time or how long? He said. He said. He said that this, this separation here, this was the sand. This is the sand. He came to bed. assim. Ele fala brincando, tem risco de terremoto ir pra morrer todo mundo, mas é verdade, pô, a gente tá dentro de um buraco, na verdade, né? Se houver um terremoto pode ter o perigo dele. Ó aqui, ó. Isso aqui é uma fenda. É baixo, é muito baixo. Caramba, é muito bom. É, é ótimo. Calma, 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 calma. Aqui, ó. Isso é uma fenda. Uma fenda aqui, ó. Nossa. O que parte da South Carolina que você viveu em, mãe? Greenville. Greenville. Especialmente uma das top 10 cidades, mãe, que viveu em. Na América, cada ano, faz a lista, mãe. É uma cidade, é uma cidade, é uma cidade, é uma cidade? É uma cidade? É uma cidade, é uma cidade, é uma cidade, que é uma cidade que sejam prudentes de sua casa, mãe. Eu am. Bom dia. Como você tem uma Florida Gator fan, mãe? Mom's a Clifton fan and Dad's South Carolina fan, so I didn't want you. I also surprised everybody last year, you're supposed to be rebuilding. Obrigado. Eu não sei o que eles chamam isso, então eu vou seguir me, eu vou seguir com você, porque eu vou ficar muito profundo, ok? Eles chamam isso cacto e canto, porque esse tamanho aqui é um cacho, e o shorto é um cacho, e o shorto é um cacho, você get it? Eu vou falar em um pouco mais tarde. We'll talk on the way, man. These kids can touch this formation. A provider that whoever brought you up here is cool with it. Whoever brought you up here don't want you touching it, you know. Oh, well. You know what we call that, kids? That's called life. That's called a predicament right there. Predicament. Look it up when you get home. Ready to bounce? From the diary of Rio Lampard, December 31st, 1928. You're amazed. Some spinos. Some spinos. The original man's cabins to a small elevator chair. Crawl for seven hours. The final stand up. Eventually found our way to a theoretical landing with formations all around. Eles chamam candles, é tipo uma sede. Vamos lá. Caramba, ali na frente é que tem muito, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não sei. Não sei. Aqui foi todo o cavalo, isso aqui é tudo quebradinho assim. Esse aqui foi um túnel todo quebradinho. Foi de fisex. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem muita água aqui porque tem muita vazão. A fenda da porra, aqui caiu, aqui caiu, com certeza. Isso aqui caiu. Vamos lá, vamos lá. 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 É a água que forma isso, a água que vazou durante os anos. Eles devem ter uma central de ar condicionado muito fuderosa. Ok, galera, vamos lá para a esquerda. Bye, galera, enjoy it today. Bye, galera, have fun. Back way to the waterfall. Oh, what does that mean? Back way to the elevator. Fria. Dragon's foot. Dragon's foot. Ainda bem que o pessoal que vem atrás de mim é paciente. É muito ruim. Isso é louco. Isso é louco. É muita coisa para ver. Aqui é madeira. Come on, come on, come on, come on. Está úmido para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não toque. Não toque. Não é? Niagra-falso. 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 Olha. É só uma dentadura. Não foi o beijinho. Não foi o beijinho. Não foi o beijinho. Não foi o beijinho. Para, então para. Machucou? Não. Entra aí. Tá bom? Entra aí. Entra aí. développement metro ningunos. Não se quer. Descerados volando. Faz 12 jovens. So you kids feeling it now? You already didn't think we were going to come down here and take a nap, did you? We don't do naps, guys. Sorry. We leave that for others. Those that can't hack it. Y'all feeling it now? Remember, that burn is our friend. Y'all feeling it? Alright, alright. Alright, you got the heart rate up? Where you at? Alright, everybody tighten up. Going in to the lookout light. You catch my drift? You got it? Don't pull me out. I'm pulling myself. I'm taking it. He doesn't laugh alone. I think they need you. I think he's a bad boy. He's saying it. Nossa, aqui caiu Ixi, agora ele vai subir Uma fenda Parou por quê? Cara, não vai estreitinho aqui Uma fenda O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?